Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos ao Matinais. Vamos falar de movimento e cor depois dos 65. Sabe o quê? Não? Então é precisamente por isso que não deve sair do seu sofá ou da sua confortável cadeira nos próximos minutos. Fique por aí e vai assistir a esta conversa connosco. É também para si que vamos falar. Este é um movimento diferente que pretende manter, por assim dizer, os nossos idosos bem ativos. E é só isto que eu vou dizer, porque para nos falar deste movimento e dos seus objetivos, tenho então a minha convidada em estúdio que passo desde já a apresentar. Chama-se Rita Oliveira, é a coordenadora deste projeto Movimento e Cor depois dos 65. E vamos nos próximos minutos tentar perceber o que é que se pretende com este movimento, o que é que se faz, o que é que acontece. E no fundo também, irmos aqui um pouco a fundo e percebermos aquele tesouro que são os nossos idosos, que por vezes nos esquecemos disso, não os valorizamos devidamente. E há que começar a virar um pouco, por assim dizer, a bitola para esse lado. E fazermos aquilo que nos pede o Papa Francisco, porque eles são a sabedoria da sociedade. Rita, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco. E se calhar começávamos precisamente pelo início desta história, que é percebermos quando é que nasce este movimento e cor depois dos 65. Este movimento nasceu na Moita Redonda, Associação de Cuidadores de Idosos da Moita Redonda. Não é cuidadores, é associação... Ai, agora... Associação... Ai, agora pronto. Pronto, depois quando se lembra a volta de ceres? Nasceu na Moita Redonda. Pronto, nasceu na Moita Redonda. O projeto inicial, eu tive esta ideia, eu era voluntária na altura, na Moita Redonda, neste centro, que funciona também como voluntariado, só dois dias por semana. E um dia lembrei-me de fazermos uma festinha e convidar todas as instituições que fossem possível dentro da nossa área. Convidei, convidámos, só que foi um fracasso. Não houve aderência, não houve resposta, as respostas não foram positivas, foram mais negativas. E então, o que é que acontece? Fizemos na mesma. A festinha. Com as pessoas que... Como diz o velho ditado, poucos mas bons. Exatamente, pronto. Poucos mas bons. E fizemos da mesma forma. Entretanto, nunca mais foi feito mais nenhum evento, porque a receptividade foi fraquíssima, não é? Então nós não fizemos mais. Passado uns tempos, eu já não estava no centro e eu lembrei-me, olha, está na altura, de voltar ao ativo. E comecei a convidar as instituições de uma forma informal para este projeto que tem o fundamento de juntar as associações e instituições ligadas aos idosos. Comecei a convidar e o feedback foi positivo. Então fiquei toda entusiasmada e surgiu assim, do nada. Pronto. Surgiu assim, de uma loucura, digamos assim. Uma loucura minha. Movimento e cor depois dos 65. Porquê este nome, Rita? Porque eu acho que tem tudo a ver. Acho que a nossa sociedade precisa de dar movimento à faixa etária mais idosa, não é? Porque precisamos de movimentá-los. Eles não estão ativos, alguns, e temos que fazer esse esforço para movimentar. Além disso, a cor e o movimento é a ação, não é? É vida. Pronto. E daí este nome. Há pouco estava a ouvi-la e a pensar, ok, inicialmente a aderência foi pouca, mas depois então já houve aderência. Exato. O que é que neste espaço de tempo pode ter mudado na postura para com os idosos ou para com esta situação? Era aquilo que nós estávamos a falar inicialmente, que as instituições neste momento estão a esforçar-se enormemente para darem mais atividade, mais dinâmica aos nossos idosos, ou seja, aos idosos que eles recebem diariamente. Até porque a Rita, uma das suas áreas de trabalho é a geriatria, não é? Exato. E portanto lida muito. E a animação. E a animação. Eu sou animadora sociocultural. Portanto lida muito aqui com esta faixa etária, com os idosos. Diariamente. Como é que tem sido esta prestação? Ou seja, o que eu dizia no início é que o Papa Francisco diz que eles são o tesouro e a sabedoria da sociedade. Exato. E sem dúvida que é verdade, mas será que a sociedade não se tem esquecido muito disso? É um pouco por aí e por aí também surgiu esta ideia da minha parte, precisamente por isso, por a sociedade estar um pouco esquecida desta faixa etária. Porque é uma faixa etária que as crianças, como se costuma dizer, toda a gente lhe pega, toda a gente acha piada. Os idosos já não é bem assim. Esquecem-se que os idosos voltam a ser crianças. Exato. Voltam a ser crianças e depois há outros fatores envolventes nesta postura da sociedade perante os idosos. O idoso é uma pessoa que já não está bonita, não é? Bonita no sentido figurado, ou seja, fisicamente. É uma pessoa que tem dificuldades em andar, tem dificuldades em ouvir, por vezes tem dificuldades em ouvir e a sociedade não está de braços abertos. Ou seja, somos uma sociedade que está mais preparada para o cuidado da criança, porque sabemos que ela vai ser independente e não nos vai, entre aspas, sobrecarregar. E vai ser o futuro, não é? E vai ser o futuro. Enquanto que o idoso é um pouquinho ao contrário, ou seja, da sua independência começa a poder ser mais dependente. E nós não queremos isso. É. Eu penso que é um bocadinho por aí. Nós não queremos isso. No entanto, é assim, nós como seres humanos e no nosso total, não é? Todos nós. Nós, pelo ciclo normal da vida, vamos lá chegar, não é? Se a vida permitir. Portanto, acho que devemos olhar com outros olhos, com olhos mais atentos, mais carinhosos, mais meiguinhos, com muito mais amor, que é isso que eles precisam. Por vezes a sociedade, ou na maioria das vezes, diria eu, que, e se estiver errada vai dizer, porque pode ter uma outra perspectiva, mas parece que a sociedade atual considera que ser sénior é um terminar do ciclo de vida. Portanto, estamos ali a ficar numa fase mais apagados. Quando, na verdade, não é assim, se nós quisermos, não é? Não. Não, exatamente. Como disse ainda há bocadinho e muito bem, é assim, nós à medida que envelhecemos vamos ficando mais sábios. Portanto, os nossos idosos são pessoas sábias, que já viveram, que já tiveram experiências de vida, que nós, mais novos, ainda não tivemos esse privilégio, não é? Portanto, a idade também nos traz muita sabedoria e muita, muita coisa boa. Portanto, temos que olhar a idade não só pelas coisas negativas, mas pelas coisas boas, não é? Muito bem. Então, o Movimento e Cor depois dos 65, exatamente, há pouco falava a Rita que já conseguiu juntar várias associações. Sim, já vamos para o terceiro ano consecutivo. Terceiro ano de atividade. Quantas associações estão neste momento envolvidas? Onze. Onze instituições. Portanto, nada mal. É, é muito bom. É bom. Aqui, da Zona de Fátima e abrange um bocadinho também a Zona de Orem e Leiria, que é o Olivaixo, é a Leiria, já fica na Zona de Leiria. E o que é que vão fazendo com este Movimento e Cor? Olha, é assim, durante estes dois anos que se passaram, foi uma experiência giríssima, porque eles eram um pouco espectadores de um palco. Ou seja, eles tiveram a assistir às dinâmicas musicais e teatrais que houve nesse evento. Este ano estamos a arrancar com um projeto completamente diferente, de uma forma mais dinâmica, mais relacionada com o movimento e com a cor. Ou seja, é assim, vamos colocar os idosos ativos no evento. Ou seja, vamos colocá-los a dançar, vamos colocá-los a tocar música, vamos dinamizar este evento de uma forma colorida e bastante atraente para eles. Isto envolve quantos idosos? Mais ou menos. Duzentos. Duzentos. À volta de duzentas pessoas. E as atividades acontecem regularmente ao longo do ano ou há um acontecimento anual que movimenta tudo isto? É, há um acontecimento anual, embora este ano estamos com projetos novos. E que projetos são esses? Olha, os projetos são a forma de sensibilização, de sensibilizar os jovens perante esta faixa etária. Portanto, vamos fazer um trabalho nos nossos colégios e nas nossas escolas de sensibilização. De que forma é que podem fazer essa sensibilização? O que é que está previsto? É contactar as escolas e fazer... nós temos vários voluntários. Temos 20 voluntários neste projeto e esses 20 voluntários vão participar, desses 20 vão participar alguns, não é? Nesta dinâmica de sensibilização com PowerPoint, com um diálogo interativo entre os jovens e nós que vamos divulgar o nosso projeto e também sensibilizar. Porque é por aí que deve começar. É pelos jovens que temos que começar, pelas crianças que temos que começar a fazê-los perceber a importância que é cuidar dos nossos idosos. Exatamente, é por aí. Por vezes fala-se até que deveria haver mais atividades entre avós e netos e até levar os avós às escolas e vice-versa. Exato, e é por aí, nas crianças mais pequenas, é por aí que tem que começar. É a ligação entre o idoso e a criança. Para que eles percebam ali que, afinal, o avô até tem muita coisa para ensinar. Exatamente. A afinidade, o carinho, o tempo, a sabedoria, como falámos já. Portanto, é importante toda esta logística entre as crianças. Outro dia lia um artigo que nos dizia que era muito importante colocar os mais pequenos a fazer trabalhos manuais com os idosos. Nem que fosse apenas ou palavras cruzadas ou fazer mesmo o trabalho manual, recortando, picotando, como se fazia tantas vezes na antiga e designada escola primária, agora primeiro ciclo. Também, Rita, considera que isto, de facto, o que o artigo dizia é que, desta forma, os mais novos percebem que também podem ensinar aos avós. Vai haver aqui uma troca, não é? Eles ensinam os avós e os avós ensinam-nos a eles. É o que eu costumo dizer aos meus meninos, entre aspas, idosos, não é? Mas eu trato-os muitas vezes com... é o meu carinho com eles que me faz tratar com esta palavra. Digo muitas vezes, vocês ensinam-me a mim e eu ensino-vos a vocês. Portanto, há uma partilha, há uma troca. Em termos de projetos, falava desse, da sensibilização e o que é que tem mais em carteira? Olha, é assim, nós também costumamos organizar, assim como vamos organizar esta caminhada em prol do movimento, não é? Também costumamos organizar caminhadas e outro tipo de eventos para angariar fundos para outras situações, como pessoas com deficiência. Onde passada, também fizemos, por esta altura, fizemos uma caminhada para um menino com deficiências e conseguimos angariar alguns fundos para ele. Muito bem. Esta caminhada que refere está marcada para dia 7 de julho, intitula-se o passeio pela natureza, não é? Exatamente. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que as pessoas vão caminhar e desfrutar da natureza. Porque isto não é desporto, é desporto de forma corrida. Exatamente, porque as pessoas às vezes têm aquela sensação de, ah, vou aproveitar, vou queimar aqui umas calurizinhas e tal. Não, é mesmo passeio para desfrutar a natureza e depois temos uma surpresa no fim. E vai ser onde este passeio pela natureza? Na Pia do Urso. Na Pia do Urso, portanto. Na Pia do Urso, que é uma zona lindíssima. Logo aí, já, quem quiser participar, o passeio é às 4 da tarde, é isso? Exatamente. Quem quiser participar, como é que pode fazer? É por inscrição. Tem o meu número de telefone, o meu número de uma outra moça que é a Dina e podem contactar ambas. E encontram esses contactos? Sim, nós vamos distribuir alguns flyers de comunicação e divulgação. Muito bem. Em termos depois, isto para angriar fundos, julgo que o valor da inscrição é 5 euros por adulto, não é? Exato. E a partir dos 16 anos até aí é gratuito. Sim. É isso? Sim. Muito bem. São muitos quilómetros que estão previstos de caminhada ou não? Não, são 8 quilómetros. E é fácil para toda a gente? É, é médio. É médio. Não é difícil. Tem umas subidas, tem umas descidas, como é normal. É na montanha, é normal que tenha subidas e descidas. Mas nada que ninguém possa fazer. Exato. Muito fácil. Muito bem. Muito fácil. Pois, isto é, então, uma forma de angriar em fundos. Sim, porque infelizmente é assim hoje em dia e sempre, não é? Tudo se paga. As coisas para se concretizarem precisamos de algum dinheiro, não é? E, portanto, para aquilo que vão preparar para dia 29, que é então o terceiro convívio, movimento e cor depois dos 65. Exatamente. O que é que está previsto para dia 29 de setembro, é isso? Sim. O que é que está previsto? Está previsto concertinas, palhaços, uma cantora que é muito conhecida, que é a Lélita, que é uma senhora que tem, é assim, já é uma senhora idosa, digamos assim, mas cheia de vida, que não tem nada a ver com a inatividade. É uma pessoa cheia de vida, muito ativa e consegue transmitir um feeling às pessoas espetacular. Eles gostam imenso dela. Não é a primeira vez. Portanto, já estão familiarizados. Já, já. E onde é que vai decorrer este terceiro convívio? No Salão da Moita Redonda. Portanto, é aberto a estes idosos que há pouco me falava, a estes 200. Exatamente. Há volta de 200, sim. Por norma é sempre há volta de 200. Porque também a capacidade do nosso espaço é esse, é o limite. É o limite. Será de manhã, à tarde, o dia todo? À tarde, à tarde. À tarde. É só à tarde. É a partir das duas até mais ou menos cinco horas. Depois há toda uma logística de instituição que é necessário depois partilhar, não é? E as instituições depois querem, já chega aquela hora, precisam de... Já querem regressar. Exato. Porque é necessário depois o jantarinho e pronto. Todos os percursos a seguir. É preciso ter em conta que apesar deles precisarem destas dinâmicas e desta atividade, também depois estão habituados a cumprir aqueles horários. Exato. Há que salvaguardar. Tem as rotinas e isso é muito importante. Um idoso tem rotinas e essas rotinas são muito importantes para ele. Quais são importantes como no início, em criança, mantermos aquela rotina, não é? Exatamente. Exatamente. Precisamente igual. Porque as mães normalmente tentam deitar os meninos às nove horas, tentam que eles tenham as mesmas horas de lanche, a mesma hora de almoço. Portanto, são rotinas que depois os idosos também vão ter e precisam dessas rotinas. Muito bem. Portanto, ao longo de um ano inteiro, o movimento e os voluntários deste movimento vão trabalhando essencialmente para depois deste grande acontecimento, este grande convívio. Exato. Embora, como disse, estamos com este projeto novo que vai dar bastante, vai nos ocupar bastante. Quando há pouco referenciava, de facto, desta sensibilização que pretendem fazer pelas escolas, Rita, será só aqui em Fátima ou no Conselho de Orangue? Por agora, por agora. Vamos com calma, porque é assim, a nossa instituição não é a nossa instituição, é assim, nós trabalhamos como instituição, mas não tem o fator, não está estruturada. O fator humano. Não está estruturada como associação, é um projeto de caráter pessoal, digamos assim, que nós todos juntamos e fazemos acontecer. É a força de cada um que faz acontecer. É a força da natureza, exatamente. É a força da natureza, não tem a ver com, não estamos ligados propriamente a nada, é a nossa força, o nosso desejo de trabalhar para a comunidade. E o desejo de que se cada um fizer o seu pedacinho, isto pode mudar. Exatamente. Muito bem. A nossa conversa está mesmo a terminar. Rita, que mensagem final pode ficar lá para casa? A mensagem é, olhem com olhos de amor, de carinho e de atenção. Nunca abandonem as pessoas que têm ao lado. Muito bem. Rita, muito obrigada por ter vindo. É assim que ficámos, então, a conhecer um pouco o movimento e cor depois dos 65. Então, no dia 7 de julho, está já programado um passeio pela natureza. Vai ser na Pia do Urso, Conselho da Batalha, Freguesia de São Mamed, a partir das 4 da tarde. Portanto, quem quiser, ali a partir das 3 pode juntar-se na Pia do Urso. Depois estará lá um grupo de voluntários que dá todas as indicações do que deve fazer para participar nesta caminhada, por assim dizer. E é uma caminhada pela natureza para desfrutar. Tem apenas 8 quilómetros de distância, fácil, fácil de fazer. Tudo isto para angriar fundos, para o terceiro convívio, movimento e cor, que está marcado, então, para dia 29 de setembro, na Moita Redonda. Quanto a nós é tudo, fique bem e até amanhã. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.